Bom, eu estou aqui com a Fernanda Lima, porque um ponto alto da palestra da Sarai, que está aqui no link para vocês na descrição, foi sobre a origem da humanidade, isso foi sobre Ratanabá. Fernanda, aproveita para contar para a nossa audiência como estamos nessa etapa da pesquisa e quais os próximos passos, que a galera quer saber. Pois é, está todo mundo mega curioso, perguntando. A gente começou a soltar pequenos vídeos, falando um pouco também da parte técnica. Pessoal muito curioso a respeito do LIDAR, como a gente faz a leitura, a interpretação das imagens. Então a gente vai soltar um vídeo essa semana que vem, falando um pouco sobre isso. Estamos apresentando aos poucos a equipe técnica também, porque eu acho assim, Ratanabá é como um filme mesmo de Hollywood, né? A gente aparece ali duas pessoas na frente, mas tem uma equipe gigantesca, cuidando de todos os detalhes. E sem essa equipe, nada existiria. Então a gente sempre tem esse carinho também, essa preocupação, e acho que é legal, né, para o pessoal em casa também saber quem são as pessoas, né? É muita gente envolvida na pesquisa. Estamos também testando novos equipamentos, isso é muito legal, porque a próxima etapa de campo, que a gente estima aí, que será em breve, nós também iremos com novos equipamentos, então estamos testando os equipamentos e testando equipes para usar esses equipamentos. Como a gente já falou, né, Carol, nós não somos só uma equipe em campo, nós somos vários. Então a gente testa, passa esse conhecimento para todos, para a gente ir comparando esses dados em todos os lugares. Muito bom, e se vocês querem ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse universo, estou colocando aqui o arroba ratanabá.oficial, tem sempre lá uma informação, um bastidor, alguma coisa para a galera acompanhar, né? A gente sempre vai soltando umas pílulas, né? Porque muita coisa vai acontecendo, e às vezes até passa, a gente não consegue nem falar tudo, né? Mas é muito bacana, tem bastante coisa aí. Ah, e vou fazer um spoiler, está vindo também uma apresentação nossa no dia 29. Dia 29 de agosto a gente vai fazer a apresentação do artigo científico que saiu sobre essa leitura do LIDAR lá nas ilhas de Apeacás. Opa, guardem essa data, 29 de agosto, vai ter algum tipo de solenidade, alguma... ou vai sair documentado isso também lá na página de Ratanabá? Eu quero ficar sabendo. Sim, sim, a gente vai divulgar o evento, é um evento científico, né? Ele é um pouco mais fechado, mas nós vamos estar lá, e a gente vai fazer toda a divulgação para todos saberem aí. E o artigo sairá também na revista científica, todos terão acesso. É, gente, para quem duvidava, Ratanabá é ciência, sim, seguindo todos os protocolos e diretrizes e tudo que é necessário. Fernanda, mais uma vez, parabéns aí, em nome de toda a equipe, né? Porque é muita gente envolvida. Você segue com a TVCH, nós estamos cada vez mais perto de você. E aí Você segue com a TVCH, você segue com a TVCH, você segue com a TVCH, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí